Pois é, era para ter acontecido no dia 5 de dezembro, mas como muitas famílias que tinham direito ao kit gratuito com antena e conversor não tinham retirado os kits até aquela data, o desligamento do sinal analógico foi marcado para o dia 17 de dezembro, ou seja, é hoje. Então nós vamos conversar com a Fernanda Justus, que é coordenadora do Seja Digital aqui na nossa região, para falar do sinal analógico que vai ser totalmente desligado, agora é definitivo, né Fernanda? Seja bem-vinda. Obrigada, Joelson, hoje é definitivo, hoje é o último dia então do sinal analógico, é hora de dar tchau para o sinal analógico, então quem ainda está nos assistindo e vê aquele asinho branco no canto superior direito, já tem a mensagem do hoje, né? Para a galera se preparar, se você ainda está nos assistindo no analógico, hoje é o último dia para preparar a TV. Pois é, a gente deu a informação de que o prazo ali foi estendido até hoje, porque muitas famílias ainda não tinham buscado o seu kit, né? E aí, como é que está a situação? Atualiza para a gente. Está um pouco melhor, mas ainda cerca de 5 mil famílias, daquelas 20 mil famílias desde o início que a gente tem, ainda não fizeram a retirada. Quantas? Cerca de 5 mil famílias ainda não fizeram a retirada dos kits. Eles não querem, eles não querem, já devem ter outra condição, enfim, porque não dá para entender, né? É isso, o que a gente acredita é que muitas dessas famílias assistem na TV parabólica, têm uma TV por assinatura ou até mesmo já têm uma TV mais nova, já prepararam o seu televisor e não precisam do equipamento gratuito. E o que acontece agora, né? O desligamento hoje, mas o que acontece com essas famílias que mesmo não retirando até hoje, continuam tendo direito? A gente tem expectativa de deixar a agenda aberta até o final dessa semana para atender as famílias. Se acontecer de ter uma demanda maior aí ao longo desses próximos dias por conta do desligamento acontecer hoje e as pessoas ficarem sem assistir TV, porque tem muita gente que só vai acreditar a partir de amanhã quando ficar sem assistir TV. Exatamente. A gente deixa a agenda aberta para as retiradas até o final dessa semana e vamos avaliando se há necessidade nos próximos dias aí até o início do próximo ano. Então, durante esta semana, essas 5 mil famílias que ainda não retiraram podem ligar para o número 147 e agendar a sua busca. E isso nós estamos falando de famílias em Blumenau, Gaspar, Luiz Alves, Pomerode e Indaial. São 5 cidades aqui na nossa região que a partir de hoje só vão ter sinal digital. É isso? É isso mesmo. A partir da meia-noite de hoje para amanhã, as famílias que ainda estão assistindo no sinal analógico amanhã vão ver uma mensagem do Ministério das Telecomunicações informando que precisa preparar o televisor. Então, relembrando, Joelson, quem assiste em TV de tubo, todas as TVs de tubo, vão precisar do conversor e da antena digital, TVs de tela plana fabricadas antes de 2010 também. Então, é importante verificar no manual do fabricante. Mas o mais fácil de visualizar é o asinho branco lá no canto superior e a mensagem do hoje. É hoje. Agora, você citou a questão da TV a cabo. Tem muita gente que já tem o sinal digital na TV a cabo, né? Porque tem o plano, mas de repente a pessoa agora, ela não compra, não instala a antena nem o conversor, continua com a TV a cabo, mas de repente daqui a um mês, dois meses, sei lá, começa o ano e resolve desistir do plano de TV a cabo. Vai ficar sem sinal, aí vai ter que instalar a antena e o conversor. Vai ter que instalar. Para quem tem a TV por assinatura, quem já tem o seu pacote de TV por assinatura, não vai ser impactado, não vai mudar nada, assim como a parabólica. Então, quem assiste a TV com antena parabólica vai continuar assistindo a programação nacional. Não assiste, né? A programação local não consegue assistir o Balanço Geral. Para assistir o Balanço Geral, precisa ter a antena externa aqui para captar o sinal digital da RIC aqui na nossa região. Então, Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode e Luiz Alves, quem mora nesses cinco municípios, vai precisar ter o televisor preparado. Então, nós estamos falando isso aí. Vamos deixar isso bem claro, né? O nosso Balanço Geral, ele é assistido aqui em todo o Médio Vale do Itajaí, no Alto Vale, o pessoal de Rio do Sul, de Lontras nos acompanha também. Nós estamos falando do desligamento do sinal analógico para Gaspar, Blumenau, Luiz Alves, Pomerode e Indaial. As outras cidades continuam ainda recebendo o sinal analógico normalmente, até que seja anunciada uma nova data. Isso mesmo. Tem muitas cidades que já recebem o sinal digital, então quem quiser já se preparar, o pessoal de Timbó, Brusque, Ilhota, já pode preparar o seu televisor, mas o sinal analógico continua sendo transmitido nesses municípios. Já pode se preparar e aí a Anatel vai divulgar, né? Esse cronograma é definido pela Anatel ao longo dos próximos anos, até dezembro de 2023. Então, o Brasil inteiro, todos os municípios do Brasil, incluindo, por óbvio, Santa Catarina, terão o sinal analógico desligado até dezembro de 2023. E aí, logicamente, que vai ser divulgado posteriormente um cronograma com as outras cidades, assim como foi feito para essas cinco cidades aqui no Médio Vale. É isso então, gente. Hoje, né, você que é de Gaspar, de Pomerode, de Indaial, de Blumenau, de Luiz Alves, você tem que instalar, se não instalou ainda, tem que instalar hoje, definitivamente, para poder continuar recebendo o sinal com qualidade, melhor qualidade de som e de imagem aqui do Balanço Geral. É isso. Fernanda, muito obrigado, né? Um bom trabalho que foi feito, né? Agora, quem ainda precisar de alguma informação, vai ligar, continua ligando para o 147. É isso mesmo, a central de atendimentos da Seja Digital continua disponível, telefone gratuito 147 ou site sejadigital.com.br. Quem precisa verificar se tem direito ao kit, ainda dá tempo, mas hoje é o último dia. Lembrando que o sinal analógico vai ser desligado, não tem mais adiamento. Agora não tem. Não, agora acabou mesmo. É definitivo. É a última chance vocês darem tchau para o analógico, né? Vamos se despedir porque ele não volta mais, agora é só sinal digital. Então, quem quiser verificar, liga grátis 147, acessa sejadigital.com.br, informa o número do NIS, que é o Número de Identificação Social, do Cadastro Único da Assistência Social. Retira o kit. Ah, mas eu não preciso. Pode dar de presente para alguém, aproveita o Natal agora, está aí, né? Pode presentear alguém da família, algum amigo, um vizinho que precise ainda se digitalizar. Legal. A Fernanda Justos é a coordenadora do Seja Digital, falando sobre desligamento definitivo do sinal analógico, portanto, nessas cinco cidades. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Obrigada, Gelson, boa tarde.